Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Eu estou aqui na parte mais da Pintaria de boa noite . 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 Eu acho que eu vou fazer um Guerra de Norte. Eu acho, galera. Mas só que só vai ser segunda, galera. Essa segunda. Ok, galera. Eu vou comprar o meu presente de Natal. Eu vou querer o Analfi. Então, galera, eu vou comprar... Não tem nenhuma Analfi. Então, eu vou comprar a Analfi... Como é que fala Analfi? Aquela Analfi lá, ela é da Elite. Eu vou ver se eu consigo... Para eu encontrar mais um problema. Para eu me ajudar mais um problema. Onde eu vou botar a minha câmera? Galera, eu vou ver... Se dá para eu... Vamos dirigir o fogo aqui. Não tem problema. Então, vamos lá. O que mais é isso aqui? Vamos procurar aquelas mançãs. 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 Eu não vou procurar aquelas mançãs. Eu 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 vou procurar aquelas mançãs. no canal se não for a versão inscrito tchau e aí